Fala galera, Guilherme do site Bike Tribe, como é que vocês estão? Acabei de chegar de um rolé top aqui agora, foram mais ou menos 20 km de trilha e eu vim aqui para mostrar para vocês o seguinte, sempre nos grupos de WhatsApp, de ciclismo, sempre nos fóruns de discussão ou nos vídeos que a gente publica sobre produtos aí, sobre sapatilhas, surge aquela questão, ah, qual que é a sapatilha mais durável? Qual que é a sapatilha que eu vou comprar e que vai durar mais? Porque como todo mundo sabe, dependendo do modelo da sapatilha aí, você vai ter aquele problema do solado descolar e que é muito frequente em sapatilha justamente porque o solado é rígido e aí o couro, o cabedal da sapatilha desgruda da sapatilha, né? Então sempre surge essa dúvida aí, qual que é a melhor sapatilha? Qual que dura mais? Eu sei qual a sapatilha, a melhor sapatilha que dura mais, aquela que você vai investir uma grana nela e vai ter o produto por muito tempo, eu vou mostrar para vocês aqui. Só gostaria de deixar claro que eu não tenho intenção nenhuma de fazer propaganda de produto nenhum aqui. Eu só vou indicar porque eu sei que a maioria dos ciclistas, assim como eu, tem pouco dinheiro para investir no esporte. Então precisa investir bem, precisa investir em produtos bons, que tenham boa durabilidade, porque não dá para ficar comprando sapatilha todo ano. Beleza? Roda a vinheta, eu já vou mostrar para vocês. Bom, então sem esticar demais a conversa aí, para não tomar muito tempo de vocês, a melhor sapatilha que tem no mercado, quando eu falo melhor, eu estou falando também em relação custo-benefício, porque não dá também para investir, ter a pretensão de achar que você vai comprar um produto, uma sapatilha aí na casa de R$200, R$250, e que essa sapatilha vai ser uma sapatilha durável. Infelizmente, quando você quer um produto melhor, você tem que investir um pouco mais. Mas esse produto que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a sapatilha que eu uso, e quem acompanha o canal aí sabe que meu uso não é finalzinho de semana, eu coloco essa sapatilha aqui no pau, no mínimo R$300 por semana, né? E vai saber que... Bom, esqueci o que eu ia falar, voltando agora. Bom, então essa sapatilha que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma sapatilha que você vai investir o valor em torno aí de R$450, R$350 a R$450. Vou deixar o link aqui embaixo também, para vocês visualizarem esse produto, aonde você vai encontrar ele com o preço mais barato, né? Então a sapatilha mais durável que tem no mercado é essa daqui, ó. Quem usa sabe o que é, né? Eu gravei um vídeo, eu gravei um review do meu primeiro uso dessa sapatilha, que foi justamente numa competição em abril de 2017. Então, vou colocar o card aqui também, mostrando para vocês o link para esse vídeo, onde eu fiz o primeiro review dela, e embaixo também no link aqui, o link para esse vídeo de abril de 2017, quando eu fiz o primeiro review. Não vou fazer review aqui agora novamente, mas eu quero mostrar para vocês as condições dessa sapatilha de abril de 2017 até agora, né? Dezembro de 2019 praticamente, novembro de 2019. Então já tem mais de dois anos, mais de dois anos e meio que eu estou usando essa sapatilha, e as condições dela são essas daqui, ó. Olha só. Eu tenho zero descolamento de... de solado. parte da frente. Zero descolamento de solado. Está vendo? A sapatilha, o couro dela, perfeitas condições. Se eu der uma lavada nessa sapatilha aqui agora, e passar uma graxinha aqui, ou aquele produto de... aquela esponjinha de sapato, a sapatilha fica nova. Olha a condição de solado dela. Perfeita, né? Não quebra. Algumas sapatilhas que eu já usei aí, esses cravos aqui vão quebrando, isso aqui vai dissolvendo. Essa sapatilha aqui, eu já corri três Iron Bikers com ela, já corri três sertões diamantes com ela, e a sapatilha está desse jeito. Dois anos, mais de dois anos e meio depois, tendo suportado aí pedal e beatpoka, tendo suportado duas trips na Serra do Cipó. Quem já pedalou a Serra do Cipó sabe a subição de pedra que a gente fica fazendo lá, né? Tem muito empurra bike em pedra, onde a sapatilha faz esse movimento o tempo todo, onde você fica detonando a sapatilha por baixo aqui, subindo pedra. Então, galera, essa sapatilha aqui é o modelo mais durável, mais confiável, o melhor investimento que você vai fazer. Lembrando, estou fazendo propaganda nenhuma para a Shimano, não conheço ninguém na Shimano, ninguém na Shimano nunca me deu nada, provavelmente ninguém da Shimano nunca vai me dar nada, tá certo? Porque dependendo do canal que você assistir, aí o cara ganha o produto, aí ele vai falar bem, mas eu estou falando de um produto que eu comprei, justamente porque eu quero compartilhar com vocês um produto que vai fazer o dinheiro de vocês ser bem investido. Então, esse modelo aqui. Esse modelo específico, ele é o XC51, mas dessa linha da Shimano XC, tem outros modelos também, que eu vou colocar o link aqui embaixo, alguns modelos mais caros do que esse, mas esse modelo aqui, perfeito para quem quer investir aí na ordem de 350 a 450 reais e ter um produto por anos. Eu garanto para vocês que essa sapatilha aqui vai durar comigo no mínimo 5 anos, rodando na frequência que eu rodo aí, de duas a três vezes, quando eu estou andando bem mesmo, quatro vezes por semana, botando ela no pau. e não é rolezinho de estradão de terra não, é rolezinho de trilha, rolezinho de pancadaria. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se você tem um amigo que está procurando a sapatilha aí, que está querendo adquirir um produto bom, esse aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho